Essa aí eu também não fui muito bom não, mano. Fui mal também. Essa aí quebrou. Joga com o MC Davi. Davi tá jogando? Não, mas Davi é bom, pô. Tá com o tele esticado isso, caralho, olha lá. Fala, cachorro. Fala, cachorro. Nada a ver, né? Fala, cachorro. Fala, dog. Vamos jogar. Uma, depois. Vamos nada, movimentação do cara. Eu quero jogar nada. Pegou o MC Joy. Não pegou o Raze. Vou pegar o Q. Vou jogar de Fênix. Pode enviar. E o IRL, rapaziada? Vocês não vão querer ver uma pelada dessa aí que nós vamos jogar, não. só fala merda todo mundo, todo mundo é ruim. Labareda ou bola curva? Ah, bola curva é a bang. Bola curva é bom, hein? Dá pra jogar uma bola curva. Essa aqui é uma molotovzinha, né? De cria. Beleza. Vamos que vamos, meu time. Boa tarde, equipe. Vamos que vamos, renovados. Bora. Parda. Por que que eu tô jogando com essa gostinha aqui, vei? Entra, bang. Fiquei preso. Entra, é bolado. Entra, é bolado. Certeu. 2x. 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 Fecha a mira. Homem joga, homem joga. Ah, mano. Minha molotovz fica recarregando. Que patente ele é? Platina 1 já já desce pro ouro. Cadê a confiança, galera? Cadê a confiança? Entendi. Entendi, mano. Platina 1 em breve, platina 2, né? Davi te chamou. Mano, então. Ele é bom, pô. Pelo visto, ele é bom, né? Minha patente ainda tá reduzida. Em breve, a gente pode tá batendo de frente com o Selic lá. Cego e devendo. Não sabe nem onde que tá as paredes. As paredes. Que isso? Vai ficar dormindo. Mata, ok. Na escada, ele vai comer, né? Daqui ninguém tá matando. Na queda. Caraca, esse boneco, ele é muito bom, mano. Ele é muito bom, velho. Esse boneco, ele tem um potencial absurdo. Rapazes, vamos dar uma engolidona nesse B aqui. O que vocês acham? Você queimou, velho. Pô, o Thay. Cheguei alguém, foi mal? Cheguei alguém, foi mal? Resta um inimigo. O homem ta com 2 de vida E 5 balas Valeu O homem ta com 2 de vida Eu estou com 1 Com 1 Vem Para de viver, este é o meu trabalho. Colocando vigia. Subiu. Clarão. Certo. Três suprimentos. Certo. Tem que trimbalar mesmo, né? Se eu fiz de uma vez. Oitenta. Atenção, amigos do futebol. Boa tarde a todos. Espero não ter problemas com compromisso e atraso. Confio em cada um de vocês para marcar presença. Não precisa jogar bem. Aquela regra de sempre. Se chamou algum amigo bom, a responsabilidade é completamente sua. Estamos trocando de roupa e partindo para a gameplay do futebol. Tamo junto, vamos com Deus. Fael só fica sem camisa pela casa e olhando no espelho, mano. Quer achar o Fael aqui em casa? Procura o espelho que ele vai estar fazendo pose em frente do espelho. Pode dobrar até ele. Sobre o Fênix. Misture osAAAAs! Caомеitada! eu sei que é fechado O que é isso? Esse boneco aqui, eu vou te falar, viu? Boneco roubado, puta que pariu O fogo só te cura, eu tenho que lembrar disso Deixa eu fazer uma cortina pro meu time passar reto Passa Caralho pedrado, isso é bom mesmo, tem que ser profissional Tem de escada, tem de escada A Taina Costa tá solteira? Não tá, Davi, não tá, irmão Beleza? Um abraço, viu? Fica com Deus Nossa, mano, eu vou te falar, eu tô muito roubado aqui Essa bugzinha de relíquia Bora, Betinho Faz essa parede não, mano Caralho Achei que tava bem, o cara mandou não fazer a parede Pede, chega Manda uma entreguinha aí O time dos caras são ruins não, peraí, Nexo Valoriza minha play Que que é isso, tô cego Flet, flet, flet Tem de escada Ai, 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 ai Bom, se não entrar no bomb fica muito difícil, mano, segurar Só morre, manda salve, o que é isso, mano? Matei uns quatro bonecos dos caras aqui, meu time ainda não matou ninguém, velho Podia lutar, né? Ei, mole Esse foot é hoje? É agora, fio Vou tentar abrir live no foot Mas vai dar merda, porque esse foot é cansadíssimo Não quer que faça a cortina, né? Beleza, vambora Ai Essa bang, homem É, mano, essa bang tá usada mesmo Tô direita, direita, direita a vida nunca me ensinou a desistir nem ganhar mais perder e procurar evoluir podem me tirar tudo que eu ganho só não tirar as coisas boas para quem eu amo e canto uma canção eu vou que vou história nossas histórias dias de luta dias de glória nenhuma bang não dá não dá desculpa infelizmente não dá e começa a ser embolado e aí e aí e aí e aí e aí e aí O cara quebrou a ult, senão eu ia mamar, hein? Ia dar merda, hein? Mano, e é cinco pontinhos só de ult pra lutar, né, velho? Muito forte, muito forte. O cara é lá de queratina, é massa. Tá ligado, brobi. Isso aqui é de lei, todo dia eu já tô acostumado com essa gameplay. Que na caixa eu acho aí, que eu. Resta um inimigo. Sai de plantada. Que smokinho, sacana, hein? Nenhum dos meus trechos eu falo ainda. Mano, será que eu tô muito trimbalão, velho? Será que eu tô trimbala da loud? Tem o E cura? Eu nem tenho o E, velho. Vai que os caras tá dando espaço pra eu jogar também. E eu tô gostando, não vou mentir. Vou até fazer uma de sacana agora. Vai que eu tô ligado lá. Vamos matar o velho. Em frente, vai ficar errado. Ganho. Cuidado, Prato. Ai, duas, corra. Eu vi aqui o Joy ali, mas eu achei que ele ia abrir, ela não abriu nunca. Ué, time. Ué. Última rodada deste tempo. Última chance de usar créditos e habilidades. Nada de gastar à toa, Alex. Solta bem aqui. B.S.T. Vai, Sete! Vai, Sete! Mano eu tomei minha própria bang vei Será que vale a pena? Será que vale a pena essa arminha aqui? Vale não, esse mapa aqui não vale não Lógico, lógico Vou te baitar em KO, depois você me agradece Smoke, smoke Lógico, lógico Vou fazer um batido meio aqui Batida meio, vambora então entregar esse segundo aqui logo Tem paciência pra muita coisa Vou fazer um pixel aqui em mano Vou ensinar um pixel Vai vim aqui ó Geraldo Sai de, sai de Sai de O que é o dinheiro? Isso ai Plantar mesmo Spike plantada Hs em todo mundo Ué, olha como é a ganância de pegar uma arma chama, ta vendo? Arminha no chão pega ela ai, pega ela ai 8x6 hein mano Não é possível Não é possível time, sério mesmo Vou ficar muito chateado vei Ficar chateadaço A porreira Vai Talvez Tensire Tensire Tem que manter a calma Tem que ir Você Tensire Pula bomba A Torreta destruida Tensire Pirata destruida Automatic Eu sabia que eu já ia lurkear, não sei por que eu não desconfiei. Bora, Raze! Vai, Raze! Vai, Raze! Vai, Raze! Não fez barulho. Amassado! Deixa ganhar tempo não! Amassado pela Killjoy! Nossa querida Raze! Vou acabar com eles! Enquanto isso, vou sobrecarro! Vixi, oito a sete, esse cara encostou, mano! Vai ter live depois? Claro, meu irmão! Já viu o falha? Mano, era pra eu ter feito uma partidinha de Valorant e jogado Cassino. Aí, olha só, fiz agora só Valorant. Vou jogar bola e depois vou ter que ir pro Cassino. Cuidado com o Joi! Verão! Obrigado, Joi! Siga-me! É que o Joi tá aqui bloqueando, com certeza! Pode procurar que ela tá por aí! Tem um aqui, tem um aqui! Tem um aqui! Nossa, na hora que eu ia pegar a Orbe! Tem na nossa base já! Deixou guardar? Humilde! Humilde! Humildade! Humildade! Humildade, mano! Eles não vão nesse seu, eu acho, velho! Vão no A! Humildade. Um agradecido! Ah mano, na hora que eu achei que os caras iam bater A! Cuidado, pra não pegar ali, do네요, velho! Não dá cara alguém aí, véi. Não dá, mano, não dá cara, pô. Misericórdia, espinadeira do Cranco, véi. 2A. Como é CT? Nervosismo, galera, nervosismo. Ah, meu personagem, eu tenho que incomodar, eu tenho que botar os caras pra... Mano, fudeu, vira, vira, vira. Numa dessas aí, a casa cai, pô. Vou passar visão, andar com quem vacila, tu se torna um vacilão. Tá ligado, não. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu posso... Tá no fundo o bomb 9x9, mano E eu só queria jogar a bola, véi Caceta, caceta, caceta e planeta E é eco ainda, olha que merda Ah, tô inua Ah Ah, mano Saque, saque, saque Só em vida Mano Sedexado Os caras virou, vei Tem que jogar mais na Valorizas Não queria não, mas Hora do teste prático Tem que jogar mais na Valorizas Tem que jogar mais na Valorizas Time, o que que tá acontecendo, vei? Vamos aí, rapaziada Demo é um apagão, vei Sério? Fique eu nesse B aqui, não sei não Fique alguém no B aqui, vei O homem é ok, o que que vocês são melhor lá? Não tem recurso, não tem recurso nenhum Bota o coco O que é 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 a Valorizas? O que é o que é o que é o que é a Valorizas? Boa Valorice, 5 segundos, pés mal aqui Sega isso, sega isso Faltando Tô indo bem, tô indo bem Pode ser A Pode ser A, pode ser A Descubra A É Norte, dá Norte A Ganhei tempo, né mano? Se ele matasse todo mundo, nós iam perder, velho Na hora do vamos ver ali eu fiz tudo, fi Tá louco Cara, jogo espalhado um pra cada canto do mapa Porra, é essa? Mas não, faz uma smoke aqui, uma bang Segura o que é que eu pegar hoje e segurar o que é Inimigo no ar Passar perto Dockzinha safada velho Valoriza Vencei Mataram meu robô Vencei 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 Depende Spite Vencei Fica Caralho, fui dar tiro no lobo em vez de dar tiro no cara Mano foi o 83, 83 velho Virou Vou fake Ele foi lá pro ar? Será, velho? Restam 10 segundos Spike plantada Nossa, agachou, mamou E eco ainda É, foi uma entregada firme, mas meu time também É, a play que a gente não desejava pra ninguém, né? Foot não era 6 e meia? Era Vou chegar lá falando que eu tava agarrado de live Dar o fake migueto Ele era tipo, não, mano, desculpa, garrei lá na live Acabou que eu não consegui sair Eu jogando competitivo, valorando, tomando 12 a 10 de virada Caralho, destaca mais alguma coisa aí, mano Pra garantir, velho Sai Não, tem certeza, só fica atrasado Viu só essa? A câmera pegou, né? Alguém comprou aí? Todo mundo GG ou OT Vamos, time, eu confio, velho GG ou OT, mano Os caras tá, tipo assim, pensativos lá Não tá quebrado porque tem dinheiro Mas tá pensativo Só o Brasil é junto Boa Fica lá no seu aqui, Jack A espada tá aqui no ar Vou ter o outro smoke em 5 segundos Não dá cara não com ele Acho que eu pulbei Não dá cara não com ele Aba no secret Uma galera no ar Mantém Pega! CT, 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 CT! Vem, 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 vem! Gruda, gruda! Planta no B Era fake Não era fake Boa, team Nossa, velho! Vamos bater! Ok Que arma é essa? Dropei ela sem querer Ah, não! Começou de novo, velho Caralho, olha o que o cara tá com 17 assistências, velho! Vamo lá Vamo lá Eles vão dar um batidão aqui, eu acho Dá não Vai, vai, vai! Banca lá, banca lá Vai lá, vai lá Tô na sua forma. Recarregando. Magistral. Mano, que de abriu, né? Posso mostrar o tape aí também. os cara bateu 5 no ar mano do neida que nervoso travou o chipe travou o chipe do nada ficou muito eu vai com a reis lá nascer at all at all Entra o bounder A costa é minha, ta tudo indo bom Na caixa aqui Direito Sai, ai no final Foi mal, valeu rapaziada Cacetei véi Duro Cai pro ouro Lamentável né velho, lamentável Mas fazer o que? Fazer o que? Cai nada, to online demais Rapaziada, vou lá jogar meu futebol Bem jogado, ficar no modo ativo E daqui a pouco estarei de volta online para todo o Brasil Fechou? Até já Futebola Vai aí